O pessoal que tem Airbnb concorda com a gente que não é fácil essa questão de chave, deixa a chave na portaria, o pessoal perde, chama chaveiro, tem que fazer cópia, é complicado, fechadura digital facilita, mas não é qualquer uma, tem que escolher o modelo certo e pela nossa experiência com os clientes aqui a gente vê que três requisitos são fundamentais para escolher o modelo ideal. Primeiro, fechamento automático, você não tem que depender do hóspede levantar a maçaneta ou então esperar determinado tempo ou apertar um botão para fechar a porta, isso é inviável, tem que fechar automaticamente. Segundo, tem que ser um modelo com aplicativo para poder criar senhas e apagar senhas com facilidades, tá? Você não tem que depender de alguém no local para criar uma senha ou usar a mesma senha sempre e aí a pessoa pode ficar o tempo que ela quiser, afinal ela tem a senha, tá? E terceiro, você não pode depender de Wi-Fi para tudo isso, por quê? Se você depender de Wi-Fi, caiu a internet ou então desligar o moldem, você não consegue ter mais nenhuma gestão. Beleza? De acordo com esses três pontos, vamos escolher os nossos modelos ideais. Uma das fechaduras mais baratas do mercado com aplicativo Bluetooth para AirBnB que nós indicamos é a ITEC Online, modelo que nós vendemos bastante para AirBnB aqui e ela é bem simples, ela tem senha, cartão e chave, caso acabe a bateria você ainda tem a opção da chave, tá? E o aplicativo da TT Lock que é o ideal para AirBnBs, então ela é compatível com Wi-Fi através de Gateway, tá? Se acabar o Wi-Fi você consegue fazer também aquela gestão, criação de senhas, senhas aleatórias, né? Então ITEC Online é o modelo mais baratinho, ideal para quem quer começar investindo pouco na porta ali para facilitar a sua gestão. Para quem tem portas com puxadores e quer uma fechadura rolete para o AirBnB, eu indico muito a IMAB D100, tá? Uma fechadura completinha, usa o mesmo sistema TT Lock e também é compatível com Gateway Wi-Fi e muito legal porque ela tem, além do sensor de entradas, que é comum do TT Lock, ela tem um sensor de abertura de porta, então você consegue saber não só quando a pessoa entrou, mas também quando houve uma abertura pelo lado interno, e a pessoa está saindo. Isso para a AirBnB em muitos casos é muito interessante, então o IMAB D100 é uma das poucas que já tem essa opção de saber quando a porta está aberta, ou seja, quando a pessoa abriu por dentro sem ter uma abertura de senha ou biometria, você sabe que ela abriu para sair. Muito legal essa funcionalidade da IMAB D100. Um outro modelo com ótimo custo-benefício, esse com maçaneta, é a G-Lox E-Bano 600, é um modelo com maçaneta, usa o sistema TT Lock, é simples, ele só tem senha, não tem biometria, mas para a AirBnB é o que é necessário, senha e aplicativo. Modelo bem interessante, com ótimo custo-benefício da G-Lox. E as últimas duas são modelos com maçaneta, já um pouquinho mais caros, só que bem completos, tá? A quarta é a Otto TT100, uma das que nós mais vendemos aqui na Magenta, modelo com design bem bonito, com aplicativo TT Lock e bem completa, você consegue fazer toda essa gestão de AirBnB que nós falamos, beleza? E a última é a AGL-H30, é a única dessa lista que não usa TT Lock, ela usa o sistema da Tuya, mas também Bluetooth, tá? Então também compatível com o Gateway, que é compatível com o Tuya e tem toda essa gestão ideal para AirBnBs. Gostou do vídeo? Já sabe, né? Deixa o like, curte o nosso canal e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Até a próxima! Tchau!